Eu quero falar com vocês um pouco dos conteúdos que são de e-mail de funil. Conteúdos de e-mail de funil são para aquelas pessoas que conhecem um pouco você. As pessoas que já seguem o seu perfil ou que já interagiram com o seu perfil em algum momento. E esse conteúdo tem a função de conectar justamente esse momento frio que ele tem em primeiro contato, aquecer um pouco esse público para depois poder levar para o fundo de funil. Então, é um dos momentos mais críticos que a gente precisa realmente atentar e investir tempo, investir em produção. São os conteúdos mais importantes que a gente precisa produzir que realmente vai fazer a conexão com a oferta. Porque sem isso, o que muitas vezes acontece é atrair ali no topo de funil e depois já quer levar para a oferta. E aí fica complicado porque quando você leva para a oferta você ainda não trabalhou direito o problema. Ou seja, você não trabalhou as causas do problema. Porque se você pensar bem, muitos públicos, né? Tem pessoas que reconhecem que já tem um problema e que estão procurando a solução. Mas tem pessoas que tem um problema, mas aquele problema está lá e ela não está vendo a necessidade de resolver. Então, nas causas que você vai falar sobre as causas daquele problema e falar muitas vezes dos efeitos que aquele problema gera na vida é que você vai realmente conseguir mostrar a importância e a urgência da pessoa resolver o problema. E isso a gente faz muito aqui no meio de funil, tá ok? Então, conteúdos de educação, aqui basicamente dois modelos. Um post mesmo, um texto que ele é escrito para educar sobre o problema. Então, a gente pega um problema e trabalha esse conteúdo desde o problema, fala das causas e fala das possíveis soluções. Então, a gente faz esse trabalho e às vezes já chama para uma ação, já chama para um contato, já chama para alguma coisa. Você já dá o primeiro passo nesse sentido. Então, um exemplo, esse aqui, tá? Esse aqui foi uma das dores do público, né? Estudar, estudar inglês e na hora que precisa ver que não sabe nada. E acontece muito, muitas pessoas falam isso, né? Então, eu fiz um conteúdo exatamente nessa linha. Mostrando que a pessoa às vezes passou, ela passou por várias escolas, ela estudou, ela achou que sabia e no final ela viu que não sabia nada. E isso acontece muito. Então, quando a gente direciona isso para um público que a gente está procurando, que é um público de mães, que a gente quer matricular pessoas, matricular crianças, matricular jovens, você faz a mãe sentir essa dor e pensar, poxa, eu não quero que meu filho sinta essa dor, né? Eu quero que ele se prepare realmente e ele consiga falar quando ele precisar. Então, é um trabalho, um conteúdo que ele é focado nisso, né? Justamente para trabalhar os objetivos. Então, fala principalmente dos objetivos, de entender o objetivo que a pessoa tem, né? O que ela quer realmente entender, qual é a fluência que ela precisa para que ela consiga efetivamente alcançar essa fluência. Tem o outro aqui, que é falando outra crença, né? Outra crença do mercado, que é todo mundo quer armários maiores, casas maiores. Só que o que a Beth mostra é justamente o contrário, que o problema nunca é o tamanho do guarda-roupa. Então, esse é um outro que trouxe também um bom retorno em termos, não só de curtir, mas principalmente engajamento. O mais importante são os engajamentos e os contatos que você recebe via direct, porque isso é muito importante. O direct já é uma pessoa realmente interessada pelo que você tem que oferecer, né? E aí, assim, aqui o foco é exatamente nesse. Quebrando e falando, você não precisa de um armário maior, né? Você precisa organizar o que você tem. Você precisa ver se tudo que você tem realmente você precisa, se você não tem que desapegar e tudo isso. Então, esse é o foco desse conteúdo. É educar sobre o problema. Então, é por isso que eu sempre digo, o mais importante é você entender qual é o problema do seu cliente. O problema do seu cliente é um insumo de conteúdo para você. Então, por exemplo, um cliente trouxe um problema que você nunca ouviu? Que maravilha! Porque assim como ele tem esse problema, assim como ele tem essa dúvida, assim como ele às vezes tem uma objeção em relação ao que você faz, outras pessoas têm. Só que ele falou para você, muitas vezes as outras não falam. Então, ele falou para você, agradeça, porque isso você vai poder trabalhar depois, tá? Esse é o objetivo. E é por isso que eu peço sempre para vocês levantarem essas informações e passarem para a gente de forma estruturada, para que a gente realmente seja mais assertivo na produção de conteúdo para vocês. Post de vídeo próprio com legenda, tá? Esse aqui, eu vou mostrar um modelo aqui da empresa que a gente fez. A gente fez um vídeo animado, né? Isso aqui também vale para vídeos, porque você grava, você grava e mostra uma legenda. Porque assim, o vídeo no Instagram, no feed é até 60 segundos. Só que eles são muito bons, porque no IGTV, acho que são 10 minutos. Ia aumentar, mas acho que ainda são só 10 minutos. E assim, o IGTV é muito bom, mas você acaba perdendo algumas coisas, porque você não pode impulsionar. Você não pode pôr dinheiro nele para atingir mais pessoas. Então, o vídeo no feed, ele é muito melhor nesse sentido. É claro que ele precisa ser editado. Então, você faz um vídeo de 3 minutos, você precisa de 3 vídeos menores e você precisa postá-los na sequência. Mas a legenda ajuda muito, envolve muito, as pessoas acabam, mesmo não ampliando o som, elas acabam vendo. Então, esse aqui é o modelo. Que, exatamente... Que ele traz a legenda. Então, a pessoa, mesmo se você não tiver com o som, ela vai ter aqui. E o fato é que um vídeo animado, um vídeo animado, ter um vídeo animado para o seu negócio vale muito a pena também, tá? Porque os vídeos animados, eles acabam engajando muito, né? Porque você pega a nata do conteúdo que você precisa passar e você coloca em 60 segundos para que você consiga passar a ideia mais importante sobre o negócio. E dá muito bom resultado. Porque as pessoas... Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é estatística mesmo de marketing digital, de marketing visual. Vídeos são uma das coisas que mais engajam. Vídeos, sem dúvida. Vídeo animado. Vídeo da pessoa falando. Porque você mostra que você é gente, né? Mas o vídeo animado, ele tem um papel fundamental. Porque ele realmente consegue pegar a atenção da pessoa. Então, se o seu negócio ainda não tem, vale a pena você ter, tá ok? Outro conteúdo... Para agitar e engajar. No caso, a busca é realmente engajar as pessoas, né? Então, aqui é recomendações. Que você faz uma recomendação de livro, de filme. É legal aqui, não só o post. Muitas vezes colocar uma foto da sua com aquilo. Ou fazer um vídeo dando essa recomendação. Porque, como eu falei, os vídeos são muito importantes. Então, não fazer vídeo, você está perdendo oportunidades por não fazer vídeo na sua rede social. É claro, eu sempre falo que nada é do dia para a noite. Tudo é uma construção. Mas se você não fizer, você não vai ter esse conteúdo. E é muito importante pensar em termos de estratégia. Porque quando eu estou falando tudo isso, parece que é uma montanha de coisas que você tem que fazer. E você se fala, meu Deus, vou arrancar os cabelos aqui de tanta coisa que eu tenho para fazer. Mas, na verdade, se você tem uma estratégia por trás, você não trabalha tanto. O que você faz é produzir de forma assertiva. Você produz realmente com aquilo que vai gerar um impacto. E aí, parece que você tem muitas coisas. Mas, na verdade, como você fez um bom planejamento, você, por exemplo, produziu um único conteúdo bem feito. Um único artigo bem feito. E esse artigo, ele se transforma em tudo isso que a gente precisa. Entendeu? Então, esse é o grande segredo. Mas, para isso, você precisa ter estratégia. Você precisa ter posicionamento. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa ter uma linha de conteúdo. Você precisa escrever. Ou precisa ter alguém que escreva para você. E precisa ter alguém que saiba transformar esse conteúdo principal em outros conteúdos. E também te oriente para você fazer isso. Que é justamente o que a gente faz. Tá? Aqui um outro post. Esse aqui não abri. Deixa eu mostrar aqui. Aqui foi o que eu fiz. Mas, é um exemplo só para você ver. É bem interessante. Você pega um livro. E aí, você faz um comentário. Eu, na verdade, aqui eu fiz uma conexão muito com o conteúdo. Com o meu trabalho. Mas, aqui tem muitas pessoas que fazem. Inclusive, esse tipo de conteúdo é muito legal para stories. Você... Depois, eu posso falar sobre isso. Sobre uma agenda de stories. Tem até aqui as opções para a gente falar de como trabalhar nos stories. Mas, depois eu vou falar, é claro. Mas, assim, é o tipo de conteúdo para isso. Eu vou falar especificamente sobre como. Muitas pessoas não fazem. Mas, vale a pena fazer. Nem que seja um, dois por dia. Porque, para as pessoas que estão mais engajadas com o seu perfil. Que curtem. Que mandam mensagem. O seu stories vai aparecer primeiro. Vai aparecer na fila lá para eles assistirem. Então, isso é legal. Então, é legal até para divulgar o que você está colocando no feed. Porque, nem todo mundo vai ver. Nem todo mundo vai receber. Então, é uma forma de você, sabe. Estar retroalimentando. Sempre avisando as pessoas. Então, por isso que é interessante fazer. Aqui é um outro post. Esse aqui é um post muito bom. Um tipo de post muito legal. E o melhor de todos. Também dá para fazer stories. Dá para fazer também no vídeo ao vivo. Que é perguntas e respostas. Fazer enquete. Tem essa opção nos stories. Mas, no feed. O que mais funciona. E dá muito engajamento. É uma foto própria. Com uma pergunta. É o que dá o melhor retorno. Eu nem sempre consigo fazer com uma foto própria. Porque eu peço, às vezes, para os clientes. E os clientes não mandam. Mas, por que que eu peço? Porque foto própria engaja muito. Então, vale a pena, sim. Vocês pararem um pouquinho. E tirarem algumas fotos boas. Ou se você quiser ter alguém que tire. Um fotógrafo. Que façam algumas fotos legais para você utilizar durante um mês. Dois meses. Ou seja, faz a coisa planejada. Para que você tenha conteúdo para utilizar. Ou mesmo, se você não tem vergonha. Você pegar um jeitinho. Arrumar um tripé. Tirar fotos legais. Em lugares diferentes. Dentro do seu escritório. Na sua casa. Num ambiente diferente. Tudo isso você usa como insumo. E as pessoas gostam muito. Mas, esse aqui é o tipo de pergunta. Você está feliz com o seu guarda-roupa? Então, é uma enquete. Então, assim. Teve muitas respostas. As pessoas dizendo que não está. Precisa do seu serviço. E tal. Justamente porque. É uma dor que as pessoas têm. Do guarda-roupa estar bagunçado. E não conseguir colocar as coisas em ordem. Então, gera muito. Principalmente porque fala. Olha. Gente. Me fala aí. Como é que vocês estão? Traz isso das pessoas. As pessoas se engajam. As pessoas gostam de participar. É claro. Como eu falei. Isso leva tempo. Tem perfis. Que você consegue isso mais rápido. Tem pessoas que conseguem menos. Não tão rápido. Mas, você consegue. E tem perfis. Inclusive. Tem as pessoas que preferem mandar direct. Então, tem coisas que. No meu caso. Eu recebo muito mais direct. E as pessoas vão muito no WhatsApp. Muito no site. Entra um contato por lá. Porque eu monitoro. Esse tráfego. E é interessante. É uma questão muito de perfil. Por isso que eu sempre falo. A presença online. Ela é importantíssima. Porque. Às vezes. Se você estiver só no Instagram. A pessoa vai ficar meio assim. Poxa. Ele está só no Instagram. Não sei. Ah. Instagram, Whatsapp. Vai melhorar um pouquinho. Ah. Instagram. Tem um site. Tem uns vídeos. Tem um endereço físico. Já melhorou. Bem melhor. Já melhorou muito. Então, tudo isso faz diferença na cabeça das pessoas. É uma questão de construção mesmo. De credibilidade. Tá. Então. Voltando aqui. Esses são os conteúdos que eu queria falar para você. Que a gente utiliza muito no meio. O mais importante aqui. Aqui a gente. Aqui a gente reforça. Então. Geralmente. O legal. É. Trabalhar esses três conteúdos. Principalmente. Esses três aqui. Que é o post de educação. É básico. Pode ser um post de educação. Vídeo. Pode ser. Um e outro. Ou um ou outro. Tá. É. Pode se alternar. Testar isso. Também. Porque é importante testar os tipos de mídia. Com certeza o vídeo dá um bom engajamento. Se ele estiver com a legenda. Tá. E a questão da pergunta também. Então. É mais ou menos assim. Você levanta um problema. E você vem educar sobre o problema. Ele funciona muito isso. Então. Eu coloquei. Mas geralmente. O que a gente faz? A gente agita. Falando desse problema. Fala uma questão. E depois a gente vem com o post. Educando sobre aquilo. Então. Aí. Você abre um loop. Em cópia. A gente fala isso. Você abre um loop. E depois você vem fechando ele. Com o post de educação. Tá. E na próxima hora. Eu vou falar. Dos conteúdos. Que vão. No fundo do funil. Tá ok. Então. Até lá.